E atenção porque os órgãos de segurança aqui de Erechim estão realizando a arrecadação de alimentos. O evento acontece em celebração a data do dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, patrono das polícias. Tá aí, ó, ação solidária em homenagem a Tiradentes do dia 21 de abril. Você pode doar um quilo de alimento não perecível nesse dia 20 de abril, começa hoje, das 9 da manhã às 5 da tarde, tá bom? As doações acontecem na Praça Júlio de Castilhos e poderão ser realizadas também pelo telefone 199 da Defesa Civil. Lá no site do Jornal Bom Dia também tem as informações de todas as empresas que apoiam essa campanha, né? E também informações de onde você poderá fazer a doação de alimentos. Portanto, doem um quilo de alimento não perecível. As barracas de doações estão das 9 da manhã até as 5 da tarde na Praça Júlio de Castilhos, a Praça do Tanque, a Praça dos 100 Anos aqui em Erechim.